Música 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 Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um gameplay da PS4 Estamos no Last of Us e vamos jogar no modo online de sobreviventes Consegui então captar aqui uma equipa e vou então jogar neste game Play, este game play basicamente é diferente do outro que nós jogámos Nós quando morremos ficamos então a aguardar que todos os membros da nossa equipa ou da outra equipa morram Ora vou escolher talvez aqui o Liceu, sei lá, pode ser o Liceu Depois viste já vamos, 4 votos no Liceu, 1 no posto de control Vamos lá ver se eu vou me safar aqui Ok, selecionado Liceu Vamos para o meu armamento Pode ser este, balas mais baratas, ok, está-se bem As peças podem ser utilizadas para comprar armas e armaduras Muito bem Vamos lá então ver de que é que isto se trata Ora, este é um pouco mais engraçado, se nós morrermos ficamos então a aguardar Mas se não morrermos, as outras pessoas ficam a ver-nos a jogar ou a nós ou então também as câmeras táticas da zona Lá está O gajo afiambrado Eu por exemplo tenho missões que é de matar mais gajos Ou passo do posto também ter missões Somos bons nisto Ah, não vão não, belota Somos, não somos bons, nós somos ótimos Ora, peças, dá cá isso Espera Faço nada disto ainda, ok, certo Vamos já para a próxima Coisa de peças Está já aí à frente Oi, que é isto, que é isto Ei, ei, ei Com licença Ora, peças, peças, peças Aí está Já tirotei Ui Ima acertando Ui, ui Ora, subi cá para cima Vamos lá ver o que é que eu posso fazer aqui Por isso posso fazer uma faquinha Estou pronta Ui, 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 ui Ok, este está safo Vem um daqui, ok Dá-lhe um gajo Como é que ela anda Ah, estamos todos aqui Isto É o que der Não há ninguém nas redondezas Não senhora Está tudo tranquilo Ah, não, não vou avançar Olha, está de baixo Tumba Como é que é Belhote Bem, temos aqui os três Isto aqui é um bocadinho mau Não há ninguém aqui na zona Não Isto temos aqui os três Não rende Ui, 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 ui Eu se calhar vou descer Está ali um Está aqui um Está-se bem Já me se afaste Bora Ah, não tenho balas Está-se bem Calma, calma, calma A zona não está aqui nada Ora o tempo está a acabar Está ali o gajo ao vi Ixi, porco Mas nada Coube a matar Limpo Uma vitória para nós Está-se bem Equipe está fixe Só um segundo Então, não há viste Rasparta Vem, bora lá Vamos apanhar aqui as primeiras peças Não há aqui mais nada Não, não Ui, tem um gajo cá em cima já Ou não Não percebi Se o gajo estava cá em cima Ou estava cá em baixo Ui, lá em cima Dois Isto não está a dar a volta Sonics Mas matei-o Boa, pessoal Boa, boa É isso, é isso Ao menos matei um Agora vamos vir pelas câmeras Estão aqui dois Estes que vocês conseguem ver São os da minha equipa O mais interessante Também podia passar aqui Um caramelo assim ao outro Vamos lá ver o que eles vão fazer Entretanto Ah, boa Boa Ah, se afogaste Eu, atrás de ti Boa, boa, boa Ah, sacana Boa Ronda perdida Acontece Não foi mal Morreu um dois Um matei-o Outro Matou este caramelo Vocês viram Vamos seguir então Isto está a apanhar peças Peças está a jeito O que é que eu faço destas peças? Nada Faço uma faca Ok Então Vamos fazer uma faca Não? Já está, vamos Eu acho que vou Para lá para cima Só porque Dicherem que eles Vêm de cima Agora aqui na zona Não vejo ninguém Mas vamos fazer assim Opa Ganon style Bem, a minha volta está a minha equipa Está limpo Atrás de nós está um gajo Botão dois Botão dois Ui Vou dar já a volta Está aqui um Pum Já vi aqui um Está-se mesmo a ver Ora Está aqui o gajo Está aqui o gajo Estão a levar uma tareia Mas não penso Está ganho Devem chegar mais Que renda tareia Morreu ninguém na nossa equipa Espetáculo Caraças Bora lá Matei dois Não, dois não Quatro já É loucura Se se coube a matar Ora Antes de mais vamos comprar Balinha Ah, não posso comprar balas Estou pronta Então, olha Seja o que Deus quiser Bora, 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 bora Arranca, chone Obrigada Já acabei Vamos Espera Já está, vamos Fonix Já é tiroteio Já é tiroteio aqui, chaval Está aqui um gajo Apareceu-me Ele é o gajo E vou eu Ai, chaval Estou frecundado Tenho que me azar Oh Toma 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 Morri Mas Enfim Ambreio Maravosa Ah, não fui a tempo Quanto Toma Aquilo Mais matador Se secou B22 Na Locurse Ora Esta Acho que Perdemos Se me engano Não reparei Ora Deixa-me E está Já está Vamos Já está Vamos Dá-me Tentura Noura Bem Eu estou para aqui A Noura Não tenho ninguém A minha volta Vais ninguém Vamos Desfinex Estão Lá em cima Está limpo Vamos Refundir Aqui Está um gajo Atrás de mim Acho Estão E os três Ui Sacana Ponha um por trás Mas lixei um Nem percebemos Temos um a menos Jesus Não se vê ninguém Ah, estou aqui Já estão no telhado Estão dois aqui no telhado Agora vai ver Fightance Agora Pistola Man Então Estou aqui um gajo Tumba 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 Ih Olha 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 Ah Tome Caga-me Da cromo Ah Ronda perdida Bem Vamos lá Ver se A gente ganha esta roda Com menos um Espera Mas vamos lá Já está Vamos Já está Vamos Deixa eu ver por cima Já está aqui um gajo Dois Já vi aqui dois Dois Olha os gajos aqui Olha os gajos aqui Graças Três aqui Vou ou não vou Vamos lá Cobre-me as costas, maluco! Cobre-me, tenho de me curar! Estou pronta! Tem que sair os balones das costas... Está limpo, olhem para isso! Está limpo... Estou pronta! Cobre-me, tenho de me curar! Estou pronta! Estou pronta! Estou pronta! Estes gás não saem dali, meu! Cobre-me de telhado e não saem mais dali! Jesus! Mata outro! Boa! 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 Está boa, maluco! Valeu para cima! Ixi! Chaval! Vais morrer ai! Dá-lhe, dá-lhe! Ixi! Chaval! Não deixe de boia meu, apiste Ixi, homem fímero aos todos Tch, apiste Queres ver que o homem ganha? Que espetáculo, apiste Que espetáculo Este Nicolas joga de caraças Joga de caraças este homem Mateus todos, pá Que espetáculo Olha ainda Nicolas Que espetáculo, pá Muito bem feito Vamos lá ver se eu consigo comprar alguma coisa Quatro balas é o que dá Já está, vamos Vamos Olá meu cobra Já podemos ir Ah é o que eu faço a fazer Bem Bem Vou ficar com o Nicolas Vamos esconder aqui Bem temos Um gajo cá em baixo Um gajo Um gajo Um. Um gajo Um gajo João. Tão um gajo Um gajo O uniforme a batir. O que foi atrás do meu gajo? Ai ai. Tentei, tentei. Está boa. Quis matar o gajo. Confirmar a morte. Lixá-me-nos. Devia ter fugido. Estamos a perder muito. E perdemos, olha. Sei lá vi, mas ganhei muitas peças. É o que interessa. Fiz muitas kills. Pessoal, espero que tenham curtido este gameplay. Deixem os vossos comentários aqui no Youtube. Basta ir em Youtube. Subscrevam também o canal. Procurem também no Facebook e no Twitter. Basta também fazer. Partirem este e os outros vídeos também. Nas vossas redes sociais com os vossos amigos. E fiquem aí. Para os próximos vídeos aqui do canal. Daqui é tudo. Ciccube, over and out. Tum-tum-tum-tum-tum!